Que egoísta! Aqui, acredita que a Patrícia não quis me emprestar o top preto? Invejosa! Só porque eu fui convidada pra festa da Helena e ela não. Hello! Como se a culpa fosse minha dela ser assim, tão espática com todo mundo. Ai, vamos combinar uma coisa? Só eu tenho paciência pra aturar nela. Ai, minha expressão do bem, coitada da Patrícia. Ai, ela é só assim, sabe? Tão cheia de pose, amarga e sempre a destilar veneno. Ai, mas por que ela não me escuta? Já falei várias vezes que ela não pode ser assim, mas aquela chata não quer me ouvir. Mas quer saber de uma coisa? Azar o dela. Vai ficar em casa sozinha enquanto eu vou na festa com ou sem o top preto.